Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Vai morrer! Vai morrer! Cês adoram a sacanagem! Cês adoram a sacanagem! Cês adoram a sacanagem! As vidas 24, as vidas 24, hora de ir chorar! Cês adoram a sacanagem! 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 Todo lugar tem! Não, não, é dele! Cês adoram a sacanagem! Cês adoram a sacanagem! Vá, vai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho